Olha meus amigos, a falta de uma ponte em um ramal deixa produtores isolados no Bujari. Com isso, eles não tem como tirar a produção, que começa a se perder. A prefeitura já prometeu recuperar o ramal, mas até agora não cumpriu a promessa. Vamos ver na reportagem de Gerson Rondon. Localizado no quilômetro 67 da BR-364, o ramal do Marizim está em precárias condições de tráfego. A menos de um quilômetro da rodovia, esta ponte quebrada há mais de cinco meses, dificulta o escoamento da produção. Por aqui, só motocicletas trafegam sem muito problema. As pranchas em madeira e o barro para tapar os buracos foram colocados pelos próprios produtores, que reclamam do abandono por parte da prefeitura. Aqui, todos os anos, o mina arrumou um ponte aqui, todos os anos. O padre, todos os anos faz, só imundi esse aqui. Manda fazer aqui, coloca só dois pauzinhos aqui e arromba direto. Quem fez agora foi meu irmão, para poder passar o carro aqui. Deixamos nosso carro e seguimos a pé por cerca de dois quilômetros até a casa de seu Francisco. Na pequena propriedade, ele cultiva banana, mamão e macaxeira usada na fabricação de goma de tapioca. São 1.500 quilos por mês. Ele conta que mudou-se há pouco para este local mais próximo da rodovia, para facilitar o escoamento da produção, que antes, com o apoio dos filhos, era de 6 mil quilos por mês. Mesmo com toda a dificuldade, a goma é vendida para seis tapioqueiras da cidade. O trabalho no rambuqueu eu gosto. É difícil sair nessa estrada assim. Faz negócio não. Nessas águas assim, né, é difícil. Mas a gente vai. Tem que trabalhar, né? Trabalhar, tem que viver. Mesmo com as condições ruins, tem que levar o produto. Levar, porque é trato com a pessoa, não pode falhar não, né? Quando está muito ruim, como é que o senhor faz para fazer chegar à cidade? É, daqui a gente tira de burro, a gente se vira. Bota no lombo do burro, leva e vai. Pode deixar o cliente também. Pode deixar o cliente, porque aí o outro entra na vaga e a gente fica sem, né? O descaso da prefeitura é tamanho que nem mesmo as paradas onde os alunos esperam o ônibus são cobertas. Nesta, uma placa foi improvisada. Em razão das precárias condições da ponte, segundo os produtores, pelo menos três veículos já caíram aqui dentro. A situação fica ainda mais crítica no período chuvoso, é que toda esta área aqui alaga. E, de acordo com os produtores, o último trabalho executado aqui foi pelo então prefeito Michel Marques, que aterrou todo esse trecho e diminuiu um pouco o drama das enchentes no período chuvoso. Este produtor conta que já procuraram a prefeitura por várias vezes. Queriam apenas um trator para puxar as pranchas de madeira e eles dariam pregos e até a mão de obra. Mas, além das promessas do prefeito Edivaldo Teles, o padeiro, receberam como resposta ameaças de retaliação. Já procurei ele duas vezes, inclusive já tive discussão com ele no aniversário que esteve aqui para dentro. Eu fui falar com ele para fazer o ramal, eu digo, olha, aí ele disse, tal dia o ramal sai. E não saiu, aí eu procurei ele, o padeiro, o ramal, dia 5 chegou. É preciso eu trazer o Gazeta Alerta para fazer a matéria. Ele disse, se você trouxer o Gazeta Alerta, é que não sai o ramal. Na prefeitura, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. O prefeito Edivaldo Teles estava em Brasileia ajudando os desabrigados pela enchente.